A gente está aqui no bairro Caixa d'Água, na residência do Sr. Francisco, onde a gente vai falar de uma coisa muito importante, que é a água encanada. Os moradores aqui do bairro Caixa d'Água já há muito tempo não tinham esse benefício, que é um benefício básico para todas as famílias que residem em qualquer bairro ou em qualquer cidade. Aqui, como a gente pode mostrar, a água já está jorrando em pleno quintal do Sr. Francisco, onde, graças ao esforço de todos os moradores, juntamente com o prefeito municipal de Tibiras, conseguiram esse benefício de tamanha importância para esse pessoal. E a gente vai conversar com o Sr. Francisco, que vai nos explicar como foi, na verdade, o que melhorou depois da chegada da água aqui em sua residência, Sr. Francisco. O que melhorou muito, 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 100%, que de antes era no Rio. A dificuldade maior do mundo, que era a lama maior do mundo, e agora a gente tem água para beber, para lavar, a qualquer hora do dia e da noite. Agora, Sr. Francisco, o Sr. estava contando uma coisa muito importante para a gente, é que há 27 anos que o Sr. mora aqui no bairro Caixa d'Água e sempre tinha essa dificuldade, a questão da água. Agora, a premessa tinha todo o tempo, todo o tempo. Todo o prefeito que entrava e botava água aqui, nunca botou. E agora, depois desse sonho realizado, como é que o Sr. já morador há tanto tempo se sente agora? Muito bem, muito bem, muito bem. Graças a Deus, está tudo mais ou menos. Agora, Sr. Francisco, a gente vê que vocês aqui, dentro do bairro Caixa d'Água, a gente já vê energia, agora chegou a água. O Sr. como morador já há muito tempo, que passa de uma certa forma, convive de uma certa forma aqui dentro da comunidade. O que o Sr. ainda, como morador já há bastante tempo, gostaria que ainda se realizasse? Qual o sonho que ainda se realizasse? Fizesse essa estrada de lá pra cá. Melhorasse essa estrada. Quando o Sr. fala em melhorar a estrada, de que aspecto? Assim, porque... Porque quando chove, é uma dificuldade maior do mundo pra gente ir daqui pra Timbira. Difficulidade grande, fica tudo lá, mano. Mas agora vocês mesmo aqui da comunidade já estão unidos, né? Já conseguiram a água, a estrada. É mais um esforço que com certeza vocês vão conseguir. Se Deus quiser. Como é que era a dificuldade de água aqui antes? Não, era péssimo, porque a gente tinha que ir pro rio lavar roupa. A gente caía na beira do rio porque tinha muita lama, às vezes o rio tava cheio. Tinha muita coisa... A água, às vezes, contaminada também por coisas podres que joga dentro do rio. Aí era ruim, dava coceira às vezes na gente. Aí melhorou muito depois que a água veio. Pra beber, porque a gente ia buscar água muito longe. Quando não tinha ido vizinho, a gente tinha que ir longe, ir acular em cima do morro, pegar água, nibalde. E era muito ruim. Depois que veio essa água, melhorou 100%. Agora, Doutor Maria Antônio, o que a gente pôde observar aqui é que a senhora tem as suas crianças também aqui dentro de casa, né? E essas crianças precisam, de uma certa forma, não só ela, mas também toda a sua família, de uma higiene básica que é o tomar banho. E levar essas crianças pro rio seria um perigo, né? Agora não, com a água em casa, o que mudou, na verdade? Mudou 100%, porque agora eles banham em casa. Quando não tinha água, eles só banhavam uma vez, porque era difícil. A ladeira era muito alta, às vezes tinha lama, às vezes surgia até peixe também. Aí corre perigo pras crianças, tanto pra mim também, né? Às vezes eu caía também, lutando pra lavar roupa. Mas a gente lavava, porque não tinha outro jeito. Às vezes a gente ia buscar água nos poços, a água tava ataldada, porque abastecia muita população, né? Muita gente pegava água e tava ataldada. A gente tinha que pegar água assim mesmo, barrenta, pra esperar sentar pra pôr no pote. Agora graças, né? Agora graças ao Nonato, que só ele teve essa coragem de fazer isso, né? A gente agradece muito a ele, porque entrou muito perfeito, mas nenhum da não tinha tido essa coisa de botar água aqui. E ele teve essa oportunidade de colocar água aqui pra gente. A gente agradece muito a ele, que ele fez isso. Ele melhorou muito. Então tá aí, pessoal. Vocês estão vendo e ouvindo a opinião dos moradores. Agora, com a chegada da água encanada em casa, tudo melhorou. E a gente vai continuar conversando com essas pessoas, pra que vocês possam ouvir, de fato, essa opinião. Como é que era antes, senhor Antônio Neguinho? Há dificuldades de água aqui no bairro? Como era antes aqui, é que não tinha água. Mandaram abrir um poço ali, a água mais salgada do mundo. Pra lavar roupa, só se tem sabão em pó. Porque se for em barra, acaba e não lava. E aí, senhor Gino, bem aqui meu vizinho, é que tinha um poço que abastecia por aqui tudo. Esse povo ia buscar pra beber. E pra lavar, ia lavar a água, a ver a salgada. E agora, senhor Antônio Neguinho, depois que a água tá jorrando aqui já no seu quintal, dentro da sua casa, o que é que na verdade mudou? Ora, mudou demais. Mudou demais porque é o seguinte. Encheu a unida aqui pra botar no friso. Se a mulher quiser lavar um paninho aqui, bota aquela tabla ali bem aqui, lava devagarzinho. E toda hora tem a água. Quantos anos o senhor tem, senhor Antônio Neguinho? 75, vou interar 76. Quer dizer, 76 anos que o senhor já vai completar, é um sonho realizado, né? É, e eu nunca no dia da minha vida pensava que eu ia morrer e ia deixar a água aqui na caixa d'água. Porque essa promessa vem de longas datas. Mas nunca chegou. Quando dá agora, eu ainda não tava acreditando. Ah, por aí, meus meninos ajudando, até quando eu vi a água. Aí eu digo, vou morrer, mas deixo a água na caixa d'água. Quer dizer, isso tudo um esforço seu próprio, juntamente com toda a comunidade, né? E a parceria da Prefeitura Municipal de Timbeiras, que realizou esse sonho já há muito tempo, né? Há muito tempo. Porque todos que entram, que entravam, a água vinha. Só aquela que caía lá de cima do céu. Então tá aí, pessoal, a gente tá mostrando de perto, né? Uma realidade, um sonho, que já há muito tempo o senhor Antônio Neguinho vai completar 76 anos. E segundo informações dele mesmo, tinha medo de que nunca chegasse a água encanada aqui no bairro caixa d'água. Mas isso... Isso já não acontece mais. Esse sonho já está realizado. A gente já pode ver a água já jorrando aqui no quintal do céu Antônio Neguinho. Quer dizer, compromisso assumido, compromisso feito. Essa é a administração, o governo Nasce, uma nova Timbiras, que sempre está ao lado do povo e em parceria com o povo.